Bom dia pessoal, o taxista Edson Ávila segue nós lá, Facebook, Youtube e Instagram. O taxista Edson Ávila hoje vai passar por uma transformação. Ele tá assim ó, vocês tão vendo né, bonitão assim mesmo, mas hoje ele vai ter um visual diferente. Beleza? Acompanha nós lá que daqui a pouco ele tá com um visual diferente, mais bonito pra população. Valeu, precisou é só chamar. Taxista Edson Ávila segue nós lá, Facebook, Youtube e Instagram. Bom dia pessoal, como eu falei pra vocês, vai ter uma modificação lá naquele meu carro, no táxi, no taxista Edson Ávila. E esse rapazinho aqui que vai ser o responsável. Beleza? Então daqui a pouco a gente vai tirando as fotos e mais pra frente aí a gente vai mostrando como é que vai ficar o taxista Edson Ávila. Segue nós lá, valeu? Bom dia pessoal, como eu tinha falado pra vocês, comentado que eu ia mostrar como é que ia ficar o taxista, vou mostrar pra vocês aqui então. Ele ficou assim. Beleza? Taxista Edson Ávila, segue nós lá. Taxista Edson Ávila.